E aí galera beleza que o Victor trazendo mais um vídeo para o canal galera e dessa vez vim trazer mais um aplicativo desbloqueio de tela que te faz ganhar dinheiro na PayPal galera sim na PayPal e em muitas outras plataformas galera estou falando eu erro o nome dele bastante aí tá aí pronto porque é o sobrenome do criador criador do aplicativo e galera como vocês podem ver no último vídeo que foi três aplicativos que pagam para desbloquear a tela do seu celular eu estou com mais acho que dois reais aí e ela já tem algumas coisas que eu acabei descobrindo de forma ruim ou boa pelo aplicativo tá aí como funciona bom aqui embaixo eu não mostrei para vocês a gente pode ver todo o histórico de pontos que a gente ganhou olha dali de pontos diários alguns pontos por desbloqueio evento. É de pontos referidos que eu tenho 10 mil 10 mil pontos aqui referidos 500 aqui de pontos diário né foi uma vez que eu chequei aqui embaixo são algumas outras coisas que é onde a gente já sacou o dinheiro aqui embaixo onde você pode compartilhar o seu link todas essas aqui mas você pode estar abrindo aqui mandando para algum dos seus contatos né aqui em cima agora na segunda água é aqui que eu falei galera aqui embaixo a gente pode ir por vídeos e ganhar dez pontos aqui a gente pode ganhar mostrar aqui para vocês uma beleza ok continue e não descarrega aí carregando a página e tá aí galera alguns aplicativos que a gente pode perdão alguns aplicativos que a gente pode estar baixando para conseguir mais pontos ao primeiro game of the war esse jogo tem todos os aplicativos velho meu deus do céu a gente baixa chega nível 5 aqui no caso ganha mais 750 pontos eu gastar dez dez dólares eu acho aqui na nossa sub a gente ganha quatro mil e quinhentos nesse aqui se a gente gastar 100 dólares ou euros caraca chega três mil 30 mil pontos perdão aqui deve ter que pagar também em 30 mil pontos são alguns outros jeitos de a gente ganhar dinheiro tem o outro aqui que é o fiber também muito conhecido que é o trial pai pai né muito conhecido também e a coisa ruim que eu tô falando para vocês essa aqui essa primeira opção eu não sabia que era aplicável velho se liga aqui é como se fosse um jogo dentro do aplicativo eu vou usar esse aqui eu tenho que ser que selecionar um um pote o ano não sei que número escolha vou pegar aqui esse aqui vamos ver então tá aí a gente ganhou dizer tudo que eu apostei é vezes 0,5 né então é a metade que eu apostei dez perco de perco cinco por causa disso é uma coisa ruim zinta e vamos para voltar aí e voltar lá então a gente perde pontos aqui ou ganha se você for um cara sortudo vamos tentar mais uma vez no de 10 de novo escolher esse aqui agora ó continuativo meus 10 aí menos mal né beleza e aqui nas últimas opções explicando direitinho a gente tem cartão de 30 reais 60 e 100 reais em todas as plataformas aqui no caso das americanos submarino a não na natureza diferente de 20 40 e 80 reais na satine que é 30 60 e 100 reais na paypal roupa clicando aí na paypal a gente precisa pode sacar de um dólar a 20 dólares aqui pelo aplicativo para conseguir esses 20 dólares é necessário 11 mil 111 mil pontos e e 300 aqui né esse eu sei que eu não sei se é uma doação o que que é mas enfim o paypal que importa pra gente tem aqui nesse aplicativo vamos tentar aqui bloquear a tela ver se ele mostra porque ele não é toda hora vamos ver ó funcionou ah não esse aqui é do do af ele não apareceu viu ele não é toda hora que aparece para ganhar dinheiro com desbloqueio é o af ainda nada bom então aqui ponto de diário se a gente tem de nos primeiros seis dias aqui tem esse aqui não sei o que é se é um bônus mas aqui do dia 1 até o dia 5 a gente ganha 100 pontos por entrar todos os dias o dia 6 aqui a gente ganha 500 pontos e aqui no último dia no dia não sei se volta para os 100 pontos ou se a gente continua mantendo mil pontos todo dia que entrar que foi o que eu falei no vídeo bom como ganhar pontos aqui de uma outra forma você como eu falei no último vídeo você pode entrar aqui e fazer seu cadastro sem botar um código e mexer normalmente e mexer normalmente porém se você botar aqui um código você ganha mais 1250 pontos e você ganha mais 1250 pontos você e o seu amigo que você botar o código aqui eu acredito que só deu botar uma vez então não dá por colocar de todo mundo e ficar sempre ganhando porque eu tentei e não deu não funcionou mas então é isso galera esse é o aplicativo ganhei 7 horas aí 11 reais eu tava com 12 e pouquinho mas eu fiquei apostando lá tentando e não consegui nada mas enfim é um aplicativo muito bom recomendo aí pra vocês o meu código vai até aparecer pra vocês tá na capa do vídeo e tá aqui na descrição pra você colocar o seu código aí e começar ganhando muito dinheiro galera isso aqui foi eu fiz brincando compartilhei com alguns amigos só e ganhei 12 reais no caso agora estou com 11 né mas enfim esse é o aplicativo um aplicativo muito bom recomendo pra vocês todo o link pra baixar vai ter na descrição o meu código também vou ficando por aqui um forte abraço valeu falou é nóis fui